Olá, aqui é o Thiago do BSC Designer. Nesse tutorial, nós vamos falar sobre o alinhamento de scorecards funcionais com uma estratégia geral de organização. Vamos discutir o caso em que um scorecard contribui para o outro indiretamente, na forma de fator de sucesso, e outros casos, quando um scorecard contribui diretamente para o desempenho de outro scorecard. Nós vamos ver isso como é automatizado pelo BSC Designer. Agora, eu estou na seção Meus Scorecards. Antes de gravar esse tutorial, eu organizei alguns scorecards em grupos. Eu usei o comando Criar, Novo Grupo, para criar essa estrutura. Aqui eu tenho um grupo chamado de Escritórios Globais, onde eu tenho scorecards com estratégias para escritórios em Madrid, Dubai e Praga. Também tenho outro grupo chamado de Crescimento Sustentável, onde eu tenho scorecards de estratégia para segurança, aprovisionamento, além de qualidade e gestão de talentos ou RH. E por fim, eu tenho um grupo chamado Gestão, onde eu tenho um scorecard de alto nível para o CEO, assim como alguns scorecards de apoio à estratégia como transformação digital e governança corporativa. Assim que os scorecards estiverem organizados em grupos, eu posso conceder aos membros da minha equipe os direitos de acesso necessários. Para isso, eu preciso de selecionar um grupo, por exemplo, um elemento, e clicar no botão Compartilhar. Os direitos de acesso, eles podem ser atribuídos a um grupo, a um scorecard específico ou mesmo a um único indicador. Agora, cada scorecard, nesse meu exemplo, ele representa uma pequena parte da estratégia. Alguns scorecards, eles são focados em determinadas áreas geográficas. Em contrapartida, alguns são focados em certas funções de negócio. E ao lado de cada scorecard, eu posso ver o seu progresso geral. O valor do progresso, ele é indicado imediatamente ao lado de cada scorecard. Vamos, então, alinhar alguns desses scorecards. Eu sugiro começar com o caso básico de contribuição direta, que é quando o desempenho de um scorecard, ele contribui para o desempenho de outro scorecard. Por exemplo, no grupo de crescimento sustentável, eu tenho um scorecard de qualidade e nós vamos usar o desempenho de uma de suas metas como indicador de resultados para o scorecard do CEO. Então, nós vamos selecionar, por exemplo, prevenir problemas críticos aqui dentro da perspectiva interna do scorecard de qualidade. Então, eu preciso usar o comando copiar no menu de ferramentas, copiar indicador para fazer a cópia desse indicador. E no scorecard do CEO, eu vou selecionar uma outra meta, que é melhorar os sistemas e vou usar, no mesmo menu ferramentas, o comando colar indicador. Quando o software me perguntar a respeito da vinculação, eu confirmo que eu quero vincular esse item. Essa meta, então, ela contribui diretamente para o desempenho da meta melhorar os sistemas. Isso significa que o desempenho de prevenir problemas críticos, no próprio mapa nós conseguimos visualizar isso, então, o desempenho de prevenir problemas críticos de qualidade, ele é usado para calcular o desempenho geral da meta melhorar os sistemas no scorecard do CEO. E faz todo sentido, ter defeitos menos críticos confirma a melhoria dos sistemas internos. Assim que os dois scorecards estiverem alinhados, as mudanças que uma equipe de qualidade introduzir em seu scorecard serão refletidas imediatamente no scorecard do CEO. E quanto à contribuição indireta? Por exemplo, nós vamos abrir, então, o scorecard de RH. Aqui eu tenho a meta de melhoria nos programas de treinamento dentro da perspectiva interna. Na perspectiva interna, eu seleciono melhoria nos programas de recrutamento. Eu posso vinculá-lo ao fornecimento para os clientes de melhores produtos ou serviços, dentro da perspectiva do cliente. Fornecer aos clientes melhores produtos ou serviços. Então, em vez de usar o comando no menu ferramentas, voltando ao scorecard de RH, em vez de usar esse comando copiar indicador do menu ferramentas, eu posso usar o atalho CTRL-C para fazer essa cópia. É exatamente isso que vamos fazer. CTRL-C. Voltando agora para o scorecard do CEO, eu uso um atalho CTRL-V, que é o copiar indicador, indicado aqui no próprio menu ferramentas. Eu faço CTRL-V. O sistema me pergunta a respeito da vinculação. Eu confirmo. E eu consigo visualizar agora o indicador copiado para o scorecard do CEO. Agora, como a melhoria do programa de recrutamento afeta a meta de fornecer melhor serviço? Bom, ao contrário do caso anterior, esse objetivo não valida os resultados alcançados. Aqui nós temos uma contribuição indireta. Ou seja, a melhoria do programa de recrutamento é o fator de sucesso da prestação de um melhor serviço. E para refletir essa ideia no software, eu seleciono o indicador melhoria do programa de recrutamento. E eu preciso mudar para a aba contexto para alterar o tipo desse item. Ele está indicado como de resultado. Eu vou alterar para de tendência. Agora, eu posso ver o desempenho dessa meta no meu scorecard. Se nós mudarmos para o mapa, nós conseguimos fazer essa visualização. Nós vemos que isso não afeta o resultado da meta fornecer aos clientes melhores produtos ou serviços. Não afeta. Mas isso afeta apenas o desempenho de tendência. Isso fica claro aqui, bem explicitamente, no mapa. Mas e quanto a outros scorecards funcionais que contribuírem diretamente para a estratégia geral? Por exemplo, aqui nos meus scorecards, eu tenho um grupo chamado de escritórios globais. E dentro eu tenho scorecards com dois indicadores. Por exemplo, se eu abrir o scorecard de Madri, vou ver que eu tenho os indicadores de receita mensal e satisfação do cliente. Cada escritório tem suas próprias metas e dados de desempenho. Consigo visualizar na coluna valor e alvo. Então, nós vamos agregar isso no scorecard do CEO. Para isso, nós criamos aqui dentro do scorecard do CEO dois indicadores. Nós criamos receita global dentro da perspectiva financeira e o índice de satisfação do cliente na perspectiva do cliente. Então, nós vamos copiar e colar a satisfação do cliente dos scorecards dos escritórios locais nesse indicador índice de satisfação do cliente no scorecard do CEO. Então, nós vamos fazer isso usando os atalhos Ctrl-C e Ctrl-V. Eu abro o escritório de Madri, Ctrl-C, volto para o scorecard do CEO, dou Ctrl-V e confirmo a vinculação daquele item. Eu vou fazer o mesmo processo agora para o escritório de Dubai ou o scorecard de Dubai. Abro o scorecard, vou fazer a cópia com o atalho Ctrl-C, vou no scorecard do CEO e faço o Ctrl-V confirmando a vinculação. Por último, nós abrimos o scorecard de Praga e fazemos também o mesmo processo. Eu vou copiar a satisfação do cliente daquele escritório local e vou fazer essa vinculação com o Ctrl-V dentro do scorecard do CEO e confirmo essa vinculação. Agora, feito toda essa vinculação, nós podemos dizer ao software como agregar os dados. Eu vou selecionar o índice de satisfação do cliente, seleciono esse indicador, e na aba dados, eu vejo que o valor atual é retirado do desempenho. E o desempenho é calculado como uma média poderada dos desempenhos dos escritórios locais. Então, isso fica claro aqui para mim. Essa configuração, então, faz todo sentido para o caso desse indicador, de satisfação do cliente. Agora, além disso, eu posso alterar o peso relativo dos indicadores para informar ao software que escritórios diferentes afetam a satisfação geral do cliente de maneiras diferentes. Digamos, por exemplo, que a nossa prioridade seja agora o mercado do Oriente Médio. Então, a satisfação do cliente em Dubai. Então, nós podemos alterar o peso desse indicador para, por exemplo, 60%. Nós vemos que isso já é refletido imediatamente aqui na coluna de pesos da nossa árvore de indicadores. Agora, nós vamos fazer essa mesma vinculação. Nós vamos repetir essa etapa de vinculação para o indicador de receita global. Então, nós vamos, primeiramente, fazer a cópia no escritório de Madrid. Receita mensal, Ctrl-C. E copiamos para dentro do scorecard do CEO. Ctrl-V. E vinculamos essa receita. Nós vamos fazer o mesmo processo para Dubai. Copiar a receita mensal com Ctrl-C. Voltamos para o escritório. Para o escritório global, o scorecard do CEO. Ctrl-V. Confirmamos a vinculação. E, por último, o escritório de Praga. O scorecard de Praga. Copiamos com Ctrl-C. E colamos com Ctrl-V. Confirmamos a vinculação. Novamente, então, finalizado esse processo de vinculação, nós precisamos dizer ao software como ele deve agregar os dados. Eu vou selecionar o indicador receita global. Para o caso de uma receita, eu quero ver a receita total como sendo a soma das receitas dos escritórios. Para fazer isso, eu preciso mudar para a aba dados e alterar o cálculo do valor para a soma. Então, eu seleciono como é feita essa agregação de dados e vou selecionar para a soma. Agora, o desempenho, nesse caso, ele também pode ser alterado para independente. Aqui está definido como média ponderada, mas eu posso fazer essa alteração para independente da meta total. Isso vai ser refletido diretamente na árvore dos meus indicadores. Bom, nós conversamos sobre diferentes casos de alinhamento de estratégia. Agora, ao final, eu gostaria de compartilhar algumas ideias de produtividade. Se necessário, eu posso renomear os indicadores que foram alinhados. Essa alteração vai ser aplicada localmente e não afetará a visão geral de origem. Por exemplo, para o scorecard do CEO, nós podemos renomear a meta Prevenir problemas críticos de qualidade aqui dentro da perspectiva interna. Nós podemos renomear esse indicador, por exemplo, para melhoria de qualidade. Basta fazer a alteração aqui na aba geral. Outro detalhe. Caso eu precise ver o que está por trás dos dados de desempenho agregados, eu posso alternar para a aba de dados e clicar em Fonte de Dados. O programa vai abrir o scorecard de origem. Nesse caso, vai ser aberto o scorecard de qualidade. Um terceiro detalhe é que, como o BSC Designer é possível alinhar vários scorecards, eu posso querer visualizar a árvore de dependências de um indicador alinhado. Para isso, eu seleciono a fonte de dados, o botão Fonte de Dados, nessa aba de dados, e eu consigo conferir toda a árvore de dependências de um indicador que eu tenha alinhado ou agregado com outros. Então, é assim que o alinhamento de estratégia funciona no BSC Designer. E, como sempre, se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a nossa equipe de atendimento ao cliente.